No momento eu falei, caralho, eu tenho quarto do TikTok, eu nem sabia que eu tava. E aí, ou no quarto do CapCut. Aí, ele falou, pô, irmãozinho, eu posso, por gentileza, pô, eu escrevi alguma coisa nisso? Eu falei, claro, irmão, se ficar muito foda, eu vou querer que você entre nisso. E aí, eu... Só pra você ver como é que faz mais. Suave. Aí, aí eu falei, eu falei, pô, irmão, eu quero muito, tá ligado? Não, ele amassou, velho, na parte dele também. Não, maria, irmão. Amassou. Se não tivesse amassado, mano, não teria deixado. Porque eu sou muito chato em relação à música, tá ligado? Aí, quando ele me mandou a parte dele, ele falou, tipo assim, irmãozinho, eu escrevi minha parte. Vê se ficou boa. Quando ele me mostrou, mano, eu botei pra tocar com todo mundo que tava no estúdio. Eu falei, ó, irmão, todo mundo que tá aqui, vocês vão avaliar como eu vou estar avaliando. Porque eu era a pessoa que tinha conduzido o som. Aí eu falei assim, pô, todo mundo vai valer aqui Pra ver se ficou foda Nossa, quando nós tocou, irmão Aí chegou a parte dele Não, foi uma vibe surreal Ele conseguiu, é uma pessoa que hoje em dia Eu falo, mano, é um artista Que tipo, ele se encaixa em qualquer estilo Que você colocar Ele vai se encaixar de um jeito perfeito Moleque é foda pra caralho Aí quando eu vi a parte dele, eu falei Irmão, é a gente Esqueça tudo que esse som aqui vai Vai estourar Ele falou, mano, vai ultrapassar os números Que você acha que ele vai ultrapassar Hoje em dia estamos fazendo 16 milhões É, que foda pra caralho Visionário É, foi incrível E como você teve a ideia De criar essa música, pai? Como foi o processo? Explica também um pouco Do seu processo de composição, tá ligado? Como é o seu primeiro podcast Tá ligado, família? Já deixei aqui, né, claro A gente tá, a gente quer tratar Desse assunto da parte musical dele Pra gente conhecer, né É a primeira vez Nosso mano aqui, né Vai ter várias Mas aí a gente vai falar Doutros bagulhos também Capoeira, entendeu? Viagens, tal Amor É Ah, não Isso aí não pode, né Isso aí é proibido, né Fala então como O seu processo de criação Dessa música, pai Como é que é o seu processo? Então O que tava acontecendo, né Na hora de criar, gente Que eu queria muito saber Não só eu Pô, todo mundo sempre Se questiona sobre isso Como funciona o meu processo De criação Né, vamos falar Dessa música também Porque essa música Eu vou dizer, mano Caralho Mano, o que que é isso, mano? Então O meu processo de Criação Ali não é barras É ponto safena O bagulho gruda no coração Tá ligado? Não são barras É ponto safena Então O processo de criação Dessa música Tipo assim Eu já tinha feito A base dela Como um feat Porque Essa Porque essa música Ela já tinha É